E olha só gente, uma Três Lagoense tem se destacado no esporte e ela foi convocada para integrar um curso que será ministrado pelo Comitê Olímpico do Brasil. É a técnica de vôlei de praia Ana Rita Muniz. O Israel Espíndola tem as informações pra gente. E uma boa notícia para o esporte de Três Lagoas no vôlei de areia. Isso porque a técnica Ana Rita Muniz foi convocada a participar de um curso que será feito pelo Comitê Olímpico do Brasil. E ela está aqui do meu lado pra falar. Já é a terceira vez que você é convocada. O que isso traz pra nossa cidade? Bom, é um benefício muito grande a nível de conhecimento, tanto pra mim quanto pra estar passando pra esses atletas. Igual agora é a parte de concentração de excelência. Então é pra estar aprimorando cada vez mais esses atletas pra chegar no alto nível. Como já vem acontecendo inclusive em atletas que saíram daqui, que iniciaram a modalidade aqui com a gente. Agora Ana Rita, o seu nome foi divulgado, foi na verdade colocado lá pra eles se convocarem através da Confederação Brasileira de Vôleibol. Isso é um reconhecimento de um belo trabalho que você está exercendo aqui no estado? Com certeza. Nossa, fiquei muito feliz quando eu recebi a ligação do Brachola, que ele é o nosso diretor-geral da seleção, tanto de base quanto do adulto. E eu como faço parte também da equipe de auxiliar técnica da seleção brasileira, é muito gratificante porque eles estão reconhecendo dos atletas que têm saído daqui, do que está por vir, inclusive com novos, a nova geração e é muito gratificante porque eles esperam muito da gente. Então nós estamos sendo vistos e aparecendo nessas competições é a forma de ser visto, não somente pelas redes sociais. Quando é que acontece esse curso e onde acontece? Bom, no fim do mês agora de junho já me apresentam lá em Saquarema, na nossa casa do vôleibol, né, da CBV. Vai ser uma semana, cada módulo de uma semana. Então o primeiro agora em junho e o segundo no final de agosto, início de setembro. Pra quem de repente está assistindo e não conhece ainda a Ana Rita, vamos falar um pouco do seu currículo um pouquinho resumido, porque senão a gente fica até amanhã aqui falando de resumido. As atletas do momento agora que estão em ascensão aí brigando aí por medalhas, inclusive fazendo parte até de seleção. Então, agora, né, temos a Aninha que continua treinando aqui em Três Lagos e representando bem no cenário nacional. Inclusive jogamos o brasileiro agora lá em Campo Grande, escapamos numa semifinal por bobeira. Aí estamos tendo a Daniele, que está com 15 anos, já foi convocada pra seleção. Ali no comecinho, batalhando, inclusive tem agora também um clube renomado, acabou de fechar com ela pra estar jogando CBI, que é o Praia Clube, que está injetando bem nos atletas do vôlei de praia. Então isso é um reconhecimento muito grande e uma parceria, né, com o nosso trabalho aqui, que é pela prefeitura. E nada impede que esse atleta represente também esses clubes e continue treinando com a gente. E na hora que tiver necessidade, que ele precisar de algo a mais pra esse alto rendimento, que ele vá. Mas o que eles também esperam é qualificar esse profissional que tenha condição de dar sequência pro atleta pra ele não precisar sair tão cedo. Mas quando for necessário também não tem problema, que eu quero que o atleta voe. Pois é, e por falar em atleta voe, você tem um projeto aqui junto com a prefeitura, que faz esse treinamento junto com as crianças e adolescentes em Três Lagos. Sim, eu faço parte do corpo de treinadores da Sejuvel, já desde 2014, trabalho com o vôlei de praia. Iniciei do nada, assim que eu estava formando em Direito e descobri esse amor muito grande. E vem acontecendo muita coisa positiva, eu não sei o que falar, eu sou grata por ter escolhido essa profissão mesmo. E na real, acho que o vôlei de praia me escolheu, porque não tem explicação, eu não sei explicar de verdade. Tá certo, Ana, parabéns aí. Pois é, Ana, de Ana pra Ana, Três Lagos aí também se despontando no esporte. E lógico que nós aqui do Grupo RCN fazemos questão de potencializar ainda mais não só os atletas, mas também os treinadores. Volta aos estúdios.